A impressão que eu tenho da Manuela é a melhor possível, acho que em todos os momentos que eu estive ao lado dela, primeiramente por sermos colorados, nós ligamos muito torcendo para o Internacional, é o segundo momento que eu tive a oportunidade de conhecer ela há muito tempo atrás, muitas vezes estive com ela em Brasília, ela na frente parlamentar, e eu como esportista, lutando pelo ideal, que é uma oportunidade do esporte, ter uma verba maior da união, e nessa luta, juntos, eu pude conhecer mais ela e ver o carinho que ela tem, o ideal de uma melhora de vida para os jovens, sabendo que o esporte é uma ferramenta para isso, de saúde, de inclusão social, então essa luta dela aí é a minha luta, então admiro muito ela e tive a oportunidade de estar conhecendo ela um pouquinho mais de perto. Gostamos muito de ti e queremos o teu bem, então tudo de bom, parabéns!